Gabriel Almeida vai chegar agora a tela do Cidade Alerta, Gabriel tá lá com a polícia também. Pessoal, olha a ostentação, ostentation, é, ostentando com arro. Ai molequinha, tu é feio hein, nossa senhora, nossa é feio demais, Dudu. Aí, aí colocou, tem áudio, eu quero ouvir, eu quero ouvir, ostentation. Ostentation. Gente, bandido de verdade não dá essas ratas, né? Aí, vai ter vida curta no crime. Ah, é bonito, bonito. Olha, quantos celulares. Criminosos são presos depois de invadir uma casa e manter três mulheres reféns. Gabriel Almeida, boa noite. Oi Branquinho, boa noite pra você, boa noite a todos. Isso aconteceu hoje aqui em Senador Canedo. Eu falo ao vivo aqui do 27º Batalhão, tá comigo aqui o Tenente Coronel Vigílio, porque foi exatamente a equipe dele que conseguiu identificar e prender os envolvidos. Um foi preso em Goiânia e os outros em Aparecida. São quatro no total. Inclusive, nós temos imagens de câmeras de segurança do momento em que eles chegam ali pra invadir essa casa. Eles fizeram ali três mulheres de reféns até o momento que eles conseguem pegar tudo e fugir. Ô Tenente Coronel, como é que vocês chegaram até esses envolvidos? Muito boa noite pro senhor. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Record. A Polícia Militar do Estado de Goiás tomou ciência hoje em Senador Canedo, na região do Floripé, de um roubo. Um roubo em que três mulheres estariam dentro de uma residência e quatro homens estavam cometendo esse crime. Tão logo a Polícia Militar tomou ciência, as equipes especializadas se deslocaram ao local do fato e chegaram logo em seguida. As pessoas envolvidas, as senhoras, estavam na região, no banheiro, foram retiradas do banheiro e tomamos conhecimento do fato, inclusive das imagens. A Polícia Militar conseguiu identificar o veículo, que era o HB-20 cinza, e também o possível autor da pessoa que estava conduzindo esse veículo. As equipes da Força Tática e da Inteligência, da Polícia Militar do Estado de Goiás, de uma forma de um todo, no geral, fizeram o que? Criaram um grupo de trabalho envolvendo CPC, 2º Regional, Polícia Militar do Estado de Goiás, de um todo, PM2, dentre outras forças. Conseguimos de imediato fazer a identificação do veículo em uma rua, na região do Guanabara, em Goiânia, e logo em seguida a prisão de um dos autores, que era o condutor do veículo, que o veículo era de sua esposa. Na sua captura, ele acabou revelando quem seriam os outros três autores com as suas devidas qualificações. Equipes especializadas da Rotam conseguiram fazer todo o acompanhamento, juntamente com outras equipes especializadas, e fazer a captura também dos outros três autores envolvidos nesse crime. Estão dizendo aos senhores, nós tivemos aí a prisão de quatro pessoas envolvidas no crime, uma na região de Goiânia, três em Aparecido de Goiânia, que haviam cometido o crime em Senador Canedo, às 11h45, sendo presos em menos de quatro horas. O que eles levaram dessa casa, hein, comandante? Levaram valores, celulares, um notebook e também conseguiram fazer um PIX. Inclusive, é bom deixarmos o alerta às pessoas que às vezes se dizem laranja ou que foram vítimas aí, de estarem servindo para a captação de recursos de PIX que são envolvidos em crime. Também foi devidamente identificada, qualificada e também irá responder pela prática delituosa de participação do crime em questão. Agora, eles entraram nessa casa, ao que tudo indica ali, com uma arma, né, mas depois a polícia descobriu que se tratava de um simulacro? Sim, as imagens dão a entender que seria uma pistola, na verdade se tratava de um simulacro, foi também apreendida pela equipe de Rotan, estava com os outros três autores. Temos imagens deles, digamos assim, se festejando no cometimento do crime, mas queremos deixar muito claro o que todos já sabem, inclusive é lembro do nosso governador, Ronaldo Caiado. No estado de Goiás, não tem vez para o bandido, o fato ocorreu, mas a polícia militar, mais uma vez, foi enérgica, firme e cirúrgica. Na prestação de serviço no atendimento às vítimas das três mulheres, na qualificação, levantamento e captura de todos os envolvidos no crime. Pois é, o Branquinho está chamando a gente, comandante? Pois não, Branquinho? Tudo muito rápido, pessoal do 27º Batalhão, junto com as equipes de Rotan. E olha só, Gabriel, duas perguntas em uma, repasse aí para o Coronel Virgílio. A primeira que eu quero saber é se essa casa que eles foram para roubar lá, que eles fizeram as mulheres reféns, se foi aleatório ou se eles já tinham ali um alvo, né? No que a polícia acredita. E outra coisa, os bonitinhos aí, os bonitinhos da cara feia, já tinham passagens em envolvimento com organização criminosa, com facções? É claro, eu vou passar essa pergunta aqui para o comandante. O Branquinho está perguntando se essa casa lá, ela foi uma casa escolhida de forma aleatória, ou se eles já tinham o conhecimento que ali tinha dinheiro, joias, e que eram, claro, só mulheres ali dentro. Essa informação o senhor tem para a gente? Nós ainda não temos detalhes. Nós conseguimos conversar com o marido de uma das vítimas, inclusive eu falei com ele há pouco, por telefone. Marcamos um momento posterior, porque é fundamental que nós possamos acompanhar, nós nos sensibilizamos com todo o caso, inclusive dando a resposta que é necessária, que a polícia militar sempre o faz. Agora, é certo que toda a ação criminosa é feita um levantamento posterior, anterior, para que seja deflagrada a ação marginal. Mas a polícia militar do Estado de Goiás deu a resposta, o que nós sempre dizemos a todas as pessoas. Primeiro, não sejam vítimas fáceis, fiquem atentas, e também sejam fiscais da lei. A ação foi conhecida, a ação marginal foi tomada conhecimento por parte da polícia militar, informando mais uma vez que as equipes chegaram logo após o fato, informando mais uma vez que o fato ocorreu e a polícia militar, em menos de quatro horas, deu a resposta que era necessária, com a captura dos quatro envolvidos no cometimento do crime. Ele já tem passagens pela polícia? São novos? Como é que está a ficha deles, hein, comandante? Sim, tem passagens, inclusive é bom frisarmos que um deles tem o mandato de prisão em aberto. Além de responder pelo crime preso em flagrante, inclusive com parte dos objetos do cometimento do crime, também será feita o que? Sua lavratura de mandato de prisão que estava em aberto. Agora um detalhe, Branquinho, que chama muita atenção, e quem vai trazer mais informações sobre isso, é o comandante que está aqui do meu lado, é de que esse homem que primeiro foi encontrado lá na região do Guanabara, em Goiânia, ele receberia cerca de 500 reais para ser o piloto de fuga, mas ele não recebeu esse dinheiro, ou seja, ele só se deu mal nessa história, né, comandante? Sim, a informação que tem passada por ele inicialmente seria um Uber. Ele tentou se furtar da ação policial, mas nós tínhamos todas as imagens, todo o trabalho. O trabalho da polícia militar sempre é muito claro, muito incisivo, muito assertivo. Então logo ele percebeu que não havia como se furtar da ação policial, ele confessou o crime e disse à equipe que teria prestado esse apoio, essa participação, em troca de 500 reais, que segundo ele nem recebeu ainda. Independentemente de se está recebendo ou não, toda a ação marginal é condenável e ele irá responder como está respondendo agora e será apresentada à autoridade competente para que possa responder pelo crime cometido. O Branquinho chegou a exibir no Cidade Alerta vídeos desse pessoal comemorando lá com celulares, talvez até esse simulacro que parece ali uma pistola, é o simulacro, né? Esses vídeos chegaram até o conhecimento de vocês e isso ajudou nas investigações até a prisão deles ou não? Na verdade, nós tomamos conhecimento posterior. Antes mesmo de que fosse direcionada aos meios de comunicação, nós já tínhamos contato com isso. Agora, é bom dizermos que o trabalho iniciou com as imagens do local do fato. É sempre muito bom e interessante e é importantíssima a participação da sociedade. Sempre que a Polícia Militar solicitar as imagens de sua região, de sua residência, de sua rua, forneça o material de imediato. Porque graças a esse material fornecido pela população, conseguimos identificar o veículo, fazer a primeira captura do condutor deste veículo e enxergarmos aos outros partícipes, aos outros criminosos na região de Aparecida de Goiânia. Obrigado, senhor. Parabéns pela operação. Claro, em nome do senhor, também parabenizando todos os policiais ali envolvidos. Branquinho, eu volto com você. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço aí o Coronel Virgílio, todas as equipes do 27º Batalhão. Eu estive lá hoje, inclusive. Pessoal, tem bandido, que é bandido, de verdade, forte. E tem o que o pessoal na polícia falava muito antigamente, que é o pé de China. Pé de China é o pé de chinelo. Gente, bandidão, bandidão mesmo. Ele não fica fazendo um vídeo com as palhaçadas dessas aí, não. Aí, ó. Isso aí é pé de China. Pé de China querendo virar bandidão. Você acha que bandidão mesmo vai querer a cara dele estampada, vai querer... Entendeu? Não, isso aí é o famoso pé de China. Foram lá, roubaram as mulheres, aprontaram. Parabéns pra polícia. Feio, hein? Nossa senhora. Chega dói de ficar olhando. Parabéns pra polícia que pegou esses pebas aí. Pé de China. Valeu, muito obrigado, Gabriel.